Música Aqui pra falar pra vocês sobre o livro Reencarnei como uma jujua e outros textos igualmente degradantes Caso o título não seja autoexplicativo o bastante Esse é um livro de comédia e de humor extremamente nonsense e ácido Que provavelmente vai fazer você rir pra caramba E também depois chorar um pouquinho quando você perceber que se identifica com essas situações Pra mim particularmente eu me identifiquei muito com um texto chamado Como Uma Maçã Eu acho que o mundo já passou um pouquinho por essas situações Que você tem um pensamento intrometido na sua cabeça e você não sabe exatamente de onde ele veio E não importa o que você faça, você não consegue tirar ele da cabeça Nesse conto a gente tem um personagem que passa exatamente por essa situação Ele acorda um belo dia e tem uma voz dizendo pra ele comer uma maçã Então a gente assiste essa espiral de loucura dessa pobre pessoa ao longo do conto inteiro Tentando descobrir de onde vem essa voz e que droga de maçã é essa E o que fazer pra parar esse pensamento intrometido E eu vou te dizer que o despecho é bem surpreendente Ele come você Ele come mesmo Então vai lá Vai no Catarse Procure por Jujuba Reencarnei com uma Jujuba E um para os textos igualmente degradantes Vai lá, foi ao Dog O trabalho dele é sensacional Eu tenho certeza de que você vai rir E talvez chorar um pouquinho da desgraça alheia Com esse livro E não esquece Com uma Com, 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 com Com, com Com, com